E não dá pra disfarçar E quem olhar vai perceber Que eu sou seu de mais ninguém Te amo tanto E sinto que me ama também Nós nascemos um pro outro E não dá pra resistir Quando tocamos um ao outro Amor igual eu nunca vi Eu sinto como se tivesse Só você para pensar É uma loucura, a gente esquece Não tem hora nem lugar Minha vida mudou pra melhor Minha vida mudou pra melhor Minha vida mudou pra melhor Minha vida mudou pra melhor